Música de Abertura Nem te acredito, minha mãe Não depende de homens para viver O meu abraço é para você Te amava mesmo antes de te conhecer Tu lutaste para vencer E a tua inspiração que me faz crescer Mãe Luísa, estou contigo Não importa o lugar dentro de mim Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Continua a nos esperar Se tu parares, vamos fracassar Continua a me motivar Eu dependo de ti para continuar Tu lutaste para vencer E a tua inspiração que me faz crescer Mãe Luísa, estou contigo Não importa o lugar dentro de mim Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Existem muitas, mas és preferida Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Me toca o febre, mamãe, me daniva Eu te amo demais, minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Vida por fé, mamãe e Zanif É o de ontem, mas minha diva Ninguém canta melhor nesta vida Existem muitas, mas és preferida Existem muitas, mas minha diva